As péssimas condições de uma ponte na zona rural de Darcinópolis por pouco não provocaram uma tragédia. As tábuas da ponte não suportaram o peso de um ônibus escolar lotado de alunos e se romperam, causando um susto nos estudantes. O caso foi registrado por moradores da região. Porque a ponte está em vergonha, está pegando todo dia, parece que o povo não está vendo, né? Nas imagens, é possível ver o tamanho do buraco que se abriu na ponte, que fica a cerca de 6 quilômetros da cidade. Os alunos foram saindo aos poucos do veículo e, felizmente, ninguém se feriu. A prefeitura de Darcinópolis disse que a ponte já está licitada. Inclusive, a construção já foi iniciada com pré-moldados. E que a ponte, que estava em situação razoável, danificou mais ainda por causa da BR-226, que foi cortada após chegar em Palmeiras do Tocantins. E os caminhões e carretas carregadas estavam fazendo o desvio que passa por esse local. Kau! Kau! Obrigado.